O Fala Carlão está aqui na Secretaria da Agricultura. Aê! Você foi em Porangaba, rapaz, eu soube que você esteve lá em Porangaba, é isso mesmo, rapaz? Ô Carlão, eu estou rodando tanto que eu nem te conto, viu? É, né? O Chiquinho, cadê o Chiquinho, Maturro? O Chiquinho está aqui comigo aqui, nós estamos rodando esse estado. O governador João Dória e o Rodrigo Garcia já falou assim, uma butina por semana. Ah, isso sim. Gastar a sua hora de sapato, visitar os municípios, visitar o produtor rural, as cooperativas, as associações de produtores, levar as propostas da Secretaria, levar os programas até os municípios, levar os programas ao produtor, levar o crédito do FEAP, da Agricultura Familiar, levar a segurança no campo, estamos entregando caminhonete, vamos entregar agora, mas em dois momentos, agora no mês de março ainda, estamos entregando mais municípios com rota rural, estamos na luta, começando obras de melhor caminho, é correria, eu sei que você esteve lá em Naumitoque, né? Pois é, eu estive lá em Naumitoque, vocês estavam lá em Porangá, me ligaram, o Chiquinho me ligou, falou, cadê você, carlão? Nós estamos aqui com o secretário, rapaz, estou indo para Naumitoque, estou a 800 quilômetros daí, e aí eu falei assim, agora eu vou retribuir, vou lá na Secretaria visitar, e você me dá a honra de participar desse Fala Carlão, mas fico muito feliz, porque na verdade tem um lema que eu trouxe comigo a vida toda, e diz o seguinte, que o escritório é o pior lugar do mundo para enxergar o mercado, e você está, o governador está certinho em fazer você gastar pelo menos uma botina por semana, viu? Com certeza, né Chico? E o Chiquinho, Chiquinho, você é do ramo, né Chiquinho, você gasta botina faz muitos anos já. Eu já gastei umas par de botina nessa vida aí, carlão, mas nunca me arrependi, porque eu vou lá no ponto, fiz isso a minha vida inteira, e esse é o único resultado que a gente colhe, conhecimento. Espetacular, hein? Chegamos em Cascavel, quem estava lá, Chiquinho? Carlão, primeiro, pois é, encontramos, Carlão, lá no stand, né? Pois é, nós estamos andando muito, o Brasil, o Brasil do agro precisa ser visto de perto, né, que eu falo que o agro é a mola propulsora do Brasil, e em qualquer lugar, e aqui em São Paulo vocês estão dando uma aula, viu? Senti falta do Carlão no lançamento da safra de cana, ele estava para o Rio Grande do Sul. Pois é, foi isso mesmo, não dou conta, é tanta coisa, mas vocês estão fazendo, se eu for ficar por conta de vocês, vocês inauguram um trem todo dia em algum lugar aqui nesse estado, rapaz? Obrigado, Carlão, muito bom, esse trabalho está sendo muito gratificante, porque nós estamos vendo lá na ponta chegar os trabalhos da Secretaria para o produtor, para o município, essa é a nossa satisfação. Maravilha, esse foi então o Fala Carlão, e daqui a pouquinho, vocês não perdem não, porque daqui a pouquinho vai ter um Fala Carlão especial, e o assunto é com o Chiquinho Maturro, nós vamos falar sobre a Agro Show 2022. Eu volto já, já, um forte abraço a todos vocês, viu? Obrigado, viu, gente? Obrigado, Carlão. Show! Valeu! Valeu, Carlão, obrigado! Valeu!